E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Remusulo HD. Agradeço você, de coração, pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. 1 ou 600 mil inscritos aqui no canal Remusulo HD. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Remusulo HD. Então, sem enrolação, separei alguns clipes aqui de batalhas, então bora lá reagir às batalhas. Deixa nos comentários sugestão de batalhas que vocês querem que eu faça react. Bora lá. Bora, 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 bora. Monstro demais. Mano, eu não queria a monstra, eu não queria a monstra. Vai me guardar no bolso, olha que ridículo. Mas aonde que cê vai guardar minhas rimas, minhas inteligências, meu dente e meu títulos? Monstro, mostro também, de uma animação. Reclamar não o arrombado. Você tá sendo ruim? Faz assim, manda o pix pro jurado. Jamais vou te explicar. Se não gostar do voto do jurado, eles tão ali, é só desafiar. Por isso agora, meu mano, isso não me convém. Manda o polém, quis gargurar no meu bolso a sua postura. É uma pena que você não tem. Não me guardo, fusão, eu desafiei jurado. Desafio de novo depois de ser amassado. Mano, o Johnny amassou, mano. O Johnny amassou muito. O Johnny é monstro. Rimas em 3, 2, 1. Rimas. Ele ficou todo desesperado. Agora me fala o que que adianta. Ele não tá entendendo, meu mano. Pra casar você se adianta. Eu sou do tipo que come quieto. Por isso que almoça e janta. Leva uma doa e olha pro Orochi que o ovo dele tá parado na tua garganta. Monstro demais. Amassou. Rimas em 3, 2, 1. Constrói, carai. Sou suporte, não. Eu também não sou suporte, cuzão. O nome disso é freestyle. Eu chego lá, pintando o índice e mostrando cada detalhe. Sabe, meu mano, que o nome disso é freestyle. Eu não tenho rimas de suporte. Eu tenho título com postline. Mas eu vou matar igual o jogo de Macbeth. Não é muito inteligente. Ele só se cresce como homem. Se tiver na frente de criança. O cara do 10 anos de corre. Tá vindoando na minha frente. Sorri, malte. Você é meu saco de bocada. Você é meu saco de bocada. Eu sou da tropa do Leléu. Mata em criança e eu tô apoiando mais do que o Samuel. Mas que o Samuel é. Mas eu te matava igual o jogo de Macbeth. Se o trio é três rugão, ganha de vocês fichinha, porque de um lado tem Kandilevski e Tubarão, e do outro a derrota, o fracasso e a frustração. É verdade, a derrota e a frustração, mas aí meu amigo, você vai ver no fim da noite quem é o campeão, você falou que ganhar de nós é fichinha, os três melhores do Brasil, você perdeu para três rugão na maquininha, sua ficha ainda não caiu. De novo? Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Um, dois, três, dois, três, dois. Oi, oi, é, você é o melhor do Brasil, por isso você não viu, por isso que agora você passa mal, só que a gente tá no mesmo palco e a rimete com o, por aí, com o eu. Diferente mesmo do meu parceiro, por isso que isso é coerente, rei do coliseu, você é nada. A rainha tá aqui na sua frente Monstro demais Levis que é maçonez Boa, boa, boa Se anunciaram o meu trio Essa porra foi humilhação É por isso que eu acho Esses três aqui arrombado Hoje o trio humilhado Vai ser um trio exaltado Um trio exaltado Mas não tem patente Você foi humilhado Entendeu o que nós sente Aí No meu trio tem três lugares Na hora, na hora Calma aí Calma aí Realmente Na porra do meu trio Tem três rugão Dois melhores do Brasil E o campeão nacional JP é maçom, mano JP é maçomito Salve aí Os melhores do Brasil E o campeão nacional E do lado JP Nunca foi pro estadual Ele quer pagar de par Com a marra de garoto Você só tá gozando Mano Monstro, monstro Tubarão Tubarão não Mas aí tubarão Você tá pronto Pro que eu tenho Pra te matar Você também Nunca foi campeão Então quando você for Você pode falar Aí menina Você não entendeu Essa breve Sobreveu Foda o decisão De tua raia O MVP Nessa porra sou Tudo bem Só que no final de tudo Você não entende O que eu vou fazer Na Gini Free Então olha na sua frente A primeira mulher A tirar o seu título De MPP Yeah, yeah, yeah Dois, um Eu lembro da BDS Com anos Por isso eu digo Não improvisada Goza com o nacional Do picão Porque JP Sozinho você não é nada Não, não Não é com o nacional Do picão JP sem eu Várias vezes Já foi o campeão Eu sou a brava Grito pra caralho Tá chacando a Dinadi Quem você pensa Que você é Só por eu Porque a Nati Não tá aqui Boa, boa Boa, boa Eu sou o Magneto Eu sou o Magneto Eu sou magnífico Então da levada Que eu faço Eu trago A rima que eu entrego Por isso não sou fraco Você é a fresca No pão Boa Boa Caixada perfeita do beat Bora Boa 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 Maria destruiu Mano, Maria destruiu Bravo Boa 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 Foi mal, é que é a única frase que eu sei, eu vou além. Fácil, Madafuck, grita também. Dara, dara, dara. É que tu és o chico que não ri, mas muito bem. Por isso, meu último, que eu não ri, entende? Que essa é a língua. Se eu fudeu, que eu te mato em qualquer língua. Não, não, não. Maria Massana, hein? Ela que mora em português, inglês, só falou com francês. Vindo só esse detalhe, ela rima em todas as línguas, vendo os dados freestyle. Brenz também é massa, olha lá. Eu me lembro de ser animal, falo todas as línguas, já que o reto é mundial. Faltou os seus, vou ser tomando o cu. Depois dessa batalha, olha pra mim e fala merci beaucoup. Maria destruiu, mano. Brenz amou muito também. Oba, o rima. Então eu vou falar pra tu, ela falou até que vai ter um Messi Goku. Eu não entendi, cê acredita? Secundária e invejosa, Messi Goku, Messi Vegeta. Na verdade não, não vejo o Dragon Ball aqui nessa improvisação. Mas na verdade, parceiro, não tem amanhã. Eu sou Naruto, você vai morrer. Ah, Rasengan. Tá bom, tá bom. Rima em 3, 2, 1. Na última batalha falei que cê era o irmão do gato de bota. Você foi feito de chacota. Então hoje eu rimo com amor. Você é um ovo, só derrota é claro. Então gema de dor. Ae! Assim, fazendo a rima que é foda. Sabe, você é ruim. Não, não, não. Você já errou. O que que é isso? Um minuto foi a música com o flow. Brandos abaçou, mano. O flow do Brandos é perfeito do beat Detroit, mano. Brandos é bom demais, rapaziada. Então, isso aqui foi mais um vídeo reagindo a algumas batalhas que eu separei para vocês. Se inscreva no canal, ative o seu like, deixe nos comentários top 5, top 10 MCs. O que você mais gosta, rapaziada, de assistir aqui no canal Rimasulo HD. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimasulo HD. E deixe nos comentários, rapaziada, peraí, peraí. Então, rapaziada, deixe nos comentários sugestões de batalhas que vocês querem que eu faça a reação aqui no canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis, falou. Tchau.